Eu tenho uma pergunta que eu preciso saber, que é essa que vocês vão ajudar todo mundo que está assistindo, inclusive a mim. O que é que o banco olha, se você tiver, é praticamente um... Nossa, tem uma lista aqui. É, isso. Não, como que nós podemos nos preparar para o banco olhar e falar... Vou deixar o Pedro começar. A lista negra, lista negra. Está cortando um pouco aqui para mim, nesses últimos minutos, eu não estou conseguindo entender. Pedro, o que não podemos ter no nosso nome ou no nosso recorde que os bancos falam? Está cortando. Fala, não, não quero. Está cortando para o Pedro, então deixa eu responder. Eu acho que é a sua conexão. Político. Político. Mas político tem solução. Não, tem saída. Não, não estou dizendo que não tem solução. Estou falando que a gente tem que saber antes para poder dar solução. Vou falar, vou falar. E isso vai aplicar para quem é estrangeiro, para quem está comprando, que mora no Brasil, vai comprar nos Estados Unidos e para quem mora que é doméstico. Cash. A pessoa fazer um depósito em conta que não tem como mostrar a origem. Isso é um problemaço. Isso é massa. O problema é muito. A pessoa está no Brasil, recebeu um depósito ou colocou, sei lá, 250 mil reais na conta. E ela não tem como mostrar a origem. De onde veio aquele dinheiro? Ah, era dinheiro que eu tinha em casa, estava guardado. Ou um dinheiro que eu recebi de alguma coisa. Então, tipo assim, se ela não consegue mostrar a origem daquele dinheiro, ela não pode usar. Cliente hoje. Hoje, cenário atual, ao vivo. O cara depositou 13 mil dólares na conta dele aqui, cash. Faltava isso, o dinheiro, ele mostrar o dinheiro para ele fechar o negócio. Depositou 13 mil cash. O problema que ele me deu. Eu te falei, meu Deus do céu, cash. Falei para não depositar cash. Ah, mas eu achava que podia, que não sei o quê, porque não é imposto. Falei, cara, mas até a gente provar para o analista do banco que aquele dinheiro está alincado com aquilo que você declarou. Cara, é uma mão de obra gigantesca. Então, primeira coisa, não depositar cash em conta. Você tem uma ideia como isso complica? Eu cheguei no passado de um cara, não, eu quero comprar, eu quero comprar, estou sem dinheiro aqui, eu te mando dinheiro. Eu emprestei mil dólares para dar de sinal numa compra. Isso nos anos que eu fazia essas coisas malucas. Hoje, eu já sou mais cuidadosa. Início de carreira. Aquele valor não era mais considerado no financiamento. Então, ele tem que completar, não devolver. São coisas assim. Quando acontecem coisas assim, a gente tem que back out, retirar aquele dinheiro. Tirar aquele dinheiro, considerar como ele não existiu. Tive um cliente um dia antes do closing. Ele precisava de 50 mil dólares. Ele foi lá e, do nada, ele tinha dinheiro em casa e foi lá e depositou na conta. Cara, não pode. Entendeu? Então, primeiro, a blacklist do Júlio. Dinheiro em conta, cash, não pode. De jeito nenhum. Ah, Júlio, eu tenho cash. Como é que eu faço? Cara, vai depositando devagarzinho na sua conta. Depois que você tiver já uns três meses, o dinheiro já está sentado lá na conta, aí você aplica para um financiamento. Mas nunca durante o processo. Ah, entendi. Então, peraí. Não é que eu não posso depositar cash. Só cash que dá para depositar. Desculpa. Não é que só cash. É que eu já viajei agora. Mas se eu tiver dinheiro vivo, eu coloco de pouquinho. Você quer dizer? É, você vai colocando aquele dinheiro em conta e vai deixando na sua conta. Principalmente brasileiro, né? Junta o dinheiro. É, o pessoal junta dinheiro em espécie, em casa, guarda em casa, guarda no próprio. Ele vai ter que ir depositando de pouquinho em pouquinho para ele curar o dinheiro lá na conta aqui. É, então isso aí é um grande fator, é uma grande situação que pode dar problema, tá? Segunda coisa, nós comentamos também, um tempo atrás aqui, nós falamos sobre pessoas fazerem compras, adquirirem carros, móveis, abrirem contas de crédito durante o processo de compra. É um não, porque, dá um exemplo, Paulo, te dá um exemplo. Na qualificação, você fez até uma pergunta, né? Só que a gente desviou o assunto. Ah, qual o porcentagem da minha renda mensal que o banco considera, né? Normalmente, a gente gosta de ficar até 45% da renda, tá? Mas depende do programa, pode subir, pode descer, depende. Então, vou ser bem básico aqui. Vamos supor, você está lá, 44,8% da sua renda já está comprometido com aquele financiamento, aquela situação. Aí você vai crescer com uma prestação de 200 dólares mensais. O que vai acontecer com os 44%? Vai para 58%. E aí? Acabou o financiamento, entendeu? Então, são detalhes que são importantes, entendeu? Então, quando a pessoa está com aquela mentalidade, aquele processo, eu vou comprar uma casa esse ano, eu vou me preparar esse ano, eu vou falar com a Rosana, eu vou sentar com ela e tal, eu vou falar do que eu quero, é já começar a se preparar, né? E como eu falei, são três bases para qualquer financiamento. Renda, crédito e dinheiro, tá? Então, organizar a renda mensal, como que ela vai declarar a renda, como que ela vai comprovar a renda dela para o financiamento. Trabalhar no crédito. O que é trabalhar no crédito? Não ter atraso nas prestações, diminuir o uso de cartão de crédito, pagar tudo direitinho, tudo em dia e o dinheiro da entrada, ter certeza que todo aquele dinheiro a gente consegue mostrar a origem daqueles fundos. Então, essas são as três bases importantes para qualquer pessoa que quer comprar uma casa, entendeu? Olha, a Virgília está perguntando. Pedrão, acrescenta aí as coisas que não podem. Eu falei cash deposit e fazer uma compra em crédito. Se você quiser acrescentar alguma coisa... Não, é basicamente isso aí, né? Aquilo lá que a gente falou. O cenário não pode mudar. Então, a proporção de entrada e despesas, né? E o crédito, o score, tem que estar o mesmo, né? Então, assim, conforme a Rosana estava falando, eu ajudo, né? A nossa equipe ajuda muitos clientes a fazer essa estruturação financeira. Às vezes vem cliente que chega até nós e fala, Poxa, eu queria comprar uma casa, mas sono que vem. Falei, poxa, então vamos ver como está o seu cenário hoje. Porque, às vezes, já dá para você ir adiante hoje ou a gente já tem tempo para te estruturar financeiramente e te dar todas essas dicas que o Júlio estava falando de não acrescentar mais dívida, né? A gente dá uma olhada no crédito do cliente como é que está. E no Crédito Report aparecem alguns itens que a gente consegue aconselhar o cliente, né? Olha, reduzir o pagamento, o limite desse cartão e assim vai. E só acrescentando o que o Pedro está falando, o banco monitora aquele crédito, tá? Durante todo o processo da transação. Se entrar qualquer coisa nova no crédito do cliente, o banco sabe, o banco veio, o banco vai perguntar. O que foi isso daqui? Essa inquiry, né? Essa nova verificação no seu crédito que a Best Buy fez no domingo aqui agora. O que foi isso? Você comprou alguma coisa? Exato. Estão perguntando aqui, por exemplo, se eu vender uma casa no Brasil e guardar o dinheiro para mais para frente, daqui a uns anos, poder comprar nos Estados Unidos, como eu vou fazer com esse cash? Não, quando a pessoa vende um imóvel, ela tem origem daquele dinheiro. Ela vendeu a casa no Brasil por 500 mil reais e entrou 500 mil reais na conta dela. Não tem problema. Isso aí, se ela não vai guardar o dinheiro em espécie, porque acho que ela nem pode receber em espécie no Brasil, né? Mas se tem origem, tem explicação de onde veio o dinheiro, não tem problema, entendeu? Quando você fala cash, é tipo o dinheirinho que a gente vai juntando. Dinheiro em espécie, exato. Dinheiro em espécie. É o dinheiro que eu não copro em casa. Exato. É. É.